O Momento Monet é uma revistinha que se dá super bem com o canal Like. Sabe por quê? Porque tanto a Monet quanto o Like sempre tem as melhores dicas de filmes e séries. Não tenha dúvidas disso. Então, de expert pra expert, fica esperto, porque a Monet de Fevereiro só tá com dica boa esse mês. Ellen Popeu está na capa da revista Monet de Fevereiro. Mas talvez você conheça melhor como Meredith Grey, a médica protagonista de Grey's Anatomy. Quando a série foi lançada em 2005, a gente vivia em outro mundo, né? Completamente diferente. O Twitter e o Instagram simplesmente não existiam. Steve Jobs ainda estava vivo. E a ideia de que uma pandemia iria paralisar o planeta Terra era ideia restritamente do mundo da ficção científica. Muita coisa mudou desde 2005, mas quando a gente fala da série Grey's Anatomy, as mudanças só foram positivas. Por exemplo, nos 16 anos do seriado, Grey's Anatomy superou o ER como o drama médico mais longevo da televisão brasileira. A série transformou, Pompeu, num universo bem rico e próspero de Hollywood, porque, obviamente, isso não aconteceu da noite para o dia e sem muito trabalho duro da equipe de criação. Grey's Anatomy se mantém firme e forte na televisão americana por sempre se manter atual e urgente, se reinventando. Mas nenhuma temporada é tão atual e urgente quanto essa que está saindo do forno. A 17ª temporada de Grey's Anatomy vai mostrar a equipe médica do Hospital Grey lidando com essa pandemia do coronavírus, que está deixando tudo de pernas para o ar. Os atores entendem que, para ficcionalizar esse momento tão dramático que a gente ainda está vivendo, tem que ter muita responsabilidade e atenção, até porque reza a lenda que essa será a última temporada da série, fechando em pandemia. Pesada, né? Complexo. Bom, por essas e outras, a 17ª temporada de Grey's Anatomy promete ser uma das melhores da série, com certeza. Não adianta tentar esquecer, nem tentar dormir. Tá tudo podre. Vamos lá. Parece que tem alguém pisando no seu peito. Lula! Você tenta acordar, mas não consegue. Você quer gritar, mas a sua voz não sai. Pai! Você pode até sair daqui, mas não vai sair da sua cabeça. Esse mês também estreia a série Cidade Invisível, da Netflix. A série, protagonizada pelo ator super talentoso Marco Pigosi, é idealizada pelo Carlos Saldanha, o diretor de animações de sucesso como Rio, A Era do Gelo e O Touro Ferdinando. Cidade Invisível é o primeiro trabalho live action do diretor, mas só porque agora ele está lidando com atores de carne e osso, não significa que Saldanha vai abandonar as suas tendências mais fantásticas. Cidade Invisível é uma trama policial que envolve personagens folclóricos da cultura brasileira, como o Saci Pererê e o Curupira. E vão combinar, né? Já estava na hora de alguma série de streaming explorar o rico imaginário folclore brasileiro, não é não? Sem dúvida é uma série que está aqui, na minha listinha para maratonar e eu estou muito animada para conferir esse ano. Babenco, alguém tem que ouvir o coração e dizer, parou. É uma profunda carta de amor ao cinema, que se utiliza de uma história dolorosamente íntima para chegar lá. O filme é dirigido pela Bárbara Paz e, essencialmente, é sobre os filmes e a vida de Hector Babenco, seu parceiro durante anos, que é diretor de filmes como Carandiru e Chote. Paz era casada com ele até a sua morte pelo câncer, né, em 2016. Esse documentário ganhou vários prêmios no prestigiado Festival de Veneza, o que possibilitou o filme a tentar voos mais altos. Há poucos dias, esse documentário oficialmente entrou na disputa para concorrer às duas categorias no Oscar, Melhor Doc e Melhor Filme Internacional. Mas muito antes da premiação ocorrer em abril, você já pode conferir o filme no Canal Brasil, já que ele faz a sua estreia por lá esse mês. Além de conteúdos mais tradicionais, como os citados, fevereiro, é um mês muito especial para dois tipos de pessoas muito diferentes. Bem no finalzinho do mês, no dia 28 mesmo, os cinéfilos de plantão vão poder conferir a premiação dos Globos de Ouro e já começam a entender melhor como eles vão montar as suas apostas para o Oscar 2021, que acontece logo dois meses depois. E no começo do mês, os fãs de futebol americano vão poder ver a partida do ano, Super Bowl, que esse ano promete ser mais elétrico do que nunca. Olha, um destaque especial para o veterano Tom Brady, que disputa o seu décimo Super Bowl aos 43 anos. O marido da Gisele Bündchen, tá que tá, né, minha gente? 43? Que saúde, né? Parabéns, Gisele. Você também, gata desde sempre. Seja você lendo na Revista Monet ou aqui no nosso canal Like, vocês já sabem, né? A gente não discrimina nada quando o assunto tem bom conteúdo, independente do seu gosto pessoal. Seja a Grey's Anatomy ou Super Bowl, a Monet e o Like, eles estão por dentro de tudo mesmo. A gente tá aqui, ó, conversando demais. Então não deixe de dar uma conferida na Revistinha Monet desse mês, que tá recheada de outras dicas que, com certeza, vão agradar você, seus amigos, seus familiares e até seus inimigos também. Pra você ver o like, viu? Grada todo mundo. Legenda por Sônia Ruberti